Olá, povito! Hoje vou mostrar pra vocês o tamanho dessa tolceira de orquídea. Olha como que está! O enraizamento, ufa, enroscou, nesse nó, ó, toda formada já. Ó, lembrando que todas as orquídeas têm três fases, gente, uma de adaptação, outra de formação e outra para floração. Então, são três fases muito difíceis pra elas ficarem dessa forma. E olha aqui a flor, um cacho de flores, ela já tem dado flores outras épocas, né? E, de novo, ela floreu. Ela vai evoluindo cada vez mais, se a gente não mexer, né, na planta. Então, sugiro que vocês não sejam ansiosos, porque o que mata as orquídeas é a ansiosidade. A pessoa fica ansiosa, olhando, vigiando, pega, não pega, pega, não pega, arranca do lugar, põe em outro lugar. Piora, piora muito isso. Piora muito. Então, olha só de trás, que lindo. Eu tô apaixonada cada vez mais por elas. Isso daqui, gente, é um remédio. Esse aqui é um ansiolítico. Você cultivar isso é um remédio. Quer testar a sua ansiosidade? Quer testar se você é ansioso? Plante uma orquídea, tá? Vejo você no próximo vídeo. Eu tô apaixonada cada vez mais por nós. Eu tô apaixonada cada vez mais por lámELLE. Eu tô apaixonada cada vez... Eu tô apaixonada cada vez mais por trás.